Os cristãos que pecam com muita frequência perdem o que já alcançaram? A resposta é não. A cruz de Cristo é a base de tudo. Ali o pecado foi condenado, ou seja, eles não estão sujeitos a uma mudança de mente da parte de Deus. Ali foi feita a expiação para que o perdão no alcance quando cremos, para que esse perdão possa ser nos dado quando cremos. Tudo também é dom da graça divina e os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são para sempre. Lê a Romanos capítulo 11, versículo 29. Os pecados, após a conversão, no entanto, perturbam grandemente a felicidade do crente e dissipam a alegria tanto do perdão quanto do relacionamento com Deus, até que em auto-julgamento, Deus.